Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Mas Peter, eu tenho vergonha e não quero aparecer. Você também pode gerar muita receita no YouTube. Basta você clicar no botão aí embaixo. Mas é o que eu falo pra galera, que sedução é como se fosse matemática, né gente? É o pessoal que complica muito, mas é quase um negócio muito quadrado assim, porque tudo bate no sistema límbico. O sistema límbico é uma coisa que a gente não controla. Então é meio que incomum de todas as pessoas, sabe? Então se você sabe bater no irracional de uma pessoa, você controla muito entre aspas quem você quiser, né? Você persuade quem você quiser do jeito que você quer. Então ele, não literalmente, mas é como se fosse uma fórmula matemática. Porque não é tão difícil igual a galera acha que é. Porque aí quando, por exemplo, aparece alguém falando pra fulano que ah, você tem que falar tal coisa, você tem que decorar 50 frases. Aí o cara olha e fala assim meu irmão, como é que eu vou decorar 50 frases pra falar pra uma mina? Aí o cara desiste exatamente. Aí o cara desiste entendeu? Fala assim, ah, esquece, não vou fazer nada. O cara fala uma coisa, a mina fala uma coisa que não tava no roteiro, daí o cara fica assim, ó buga. Travado. Não, o mais top de tudo era assim, quando eu tava falando de sedução só não, ainda tem a beça aqui, eu sou devagar quando eu só falava de sedução, assim, eu ia pra night e daí de vez em quando aí chegava um cara pra conversar comigo e tal, não sei o que. Aí perguntava pra mim, o que você faz? Aí eu falava assim, não vou falar o que eu faço. Porque a partir do momento que eu falava o que eu fazia, hoje em dia, como mudou um pouco o posicionamento, a galera não fica mais tão assim, sabe? Mas antigamente, quando eu falava o que eu fazia o cara mudava instantaneamente comigo, assim. Porque ele tava sendo natural aí do nada eu falava assim, ah, eu ensino o homem a pegar a mulher acabou. O cara já mudava Caraca. Fala assim, não, agora esquece Daí a autoconfiança dele já ia lá abaixo, né? Pois é. Então, mas era muito engraçado, hoje em dia já não rola mais tanto rola um pouquinho, mas não tanto. E dá uma dica aí pra galera que usa aplicativos de relacionamento como iniciar uma conversa ou como iniciar uma conversa no Instagram com uma menina e tal. Tipo, é legal mandar um oi ou um emoji ou responder com foguinho Tipo, é então, eu quero é que isso é o que sempre tira onda, né? Que ah, mandou foguinho, não sei o que. Mandou foguinho é que tá com fogo no rabo. Nossa, foguinho é o pior de todos, eu acho, gente. Se tivesse que fazer uma escala, foguinho é o pior de todos, tá? É pior que oi, é pior do que... Tem que mudar aquele que o cara tem meio sofrendo com uma gotinha, tá ligado? Não, tem umas pessoas que mandam aquele emojizinho babando, sabe? É, então. Esse é mal. Então, cara... Só se já tem intimidade, né? Não, já tem intimidade, não querido. Eu digo introduzir, né? Mas tipo assim, ah, nunca falei com a mina. Aí vou mandar um foguinho pra ela. Não, porque você e mais que 60 caras e manda um foguinho pra ela todo dia. Já vai se queimar com foguinho. Literalmente. Cara, assim... Qual que é o rolê? A gente tem que entender que mulher, por natureza, tem muito mais opção do que o homem, tá? Principalmente se for uma mulher que você olha ela e fala, pô, uma mulher interessante, sabe? Não só esteticamente, mas como tudo. Então, pô, se é uma mulher interessante que ela tem opções de tudo que é lado, o que que eu vou fazer? Como é que eu posso introduzir uma conversa que ela vai olhar nas solicitações dela e vai ver que, pô, eu sou diferente dos outros caras que não tá mandando um oi ou um foguinho pra ela, sabe? Ou uma foto da Rola. Ou uma foto da Rola, pois é. Essa é difícil, gente. Essa é difícil. Rola, rola. E daí, geralmente, eu falo assim, cara, se você quer sair com aquela mina, você quer demandar um tempo da tua vida pra poder sair com uma menina. Porque você já identificou que ela é melhor do que as outras. Tá? Eu tô disposto a isso. Então, você pode demandar cinco minutos do seu dia, às vezes dois, às vezes três, pra poder olhar o perfil da menina direito e ver o que a garota gosta. Saca? Então, assim, você entra no perfil e vê o que a menina gosta. É muito fácil. Por exemplo, você entra no meu perfil, tá, tem conteúdo, mas, tipo, lá pra baixo tem eu andando de canoa Havaiana, por exemplo. Saca? Quase ninguém faz isso, porque não é um esporte. Ah, todo mundo faz. Sabe? Então, pô... Canoa Havaiana? Eu não sei nem o que que é. Depois ela conta, mas... Depois eu te mostro. Não sei nem o que que é. Então, por exemplo, ah, você viu que a mina é uma... Sei lá, uma garota que tá muito na natureza, alguma coisa assim. E aí você vai lá e comenta em alguma... Não comenta na foto, mas, tipo assim, comenta alguma coisa relacionada a alguma foto que tá com ela, sabe? Ah, Cátia, você acha muito ruim mandar um oito do bem? Não acho. Mas eu acho que você manda um oito do bem se você se garante muito, sabe? Do tipo assim, a galera pisa muito em cima do oito do bem. Ah, não, porque é muito igual, é chato. Mas eu prefiro um oito do bem do que um foguinho, sabe? Ou a foto da rola. Ou a foto da rola. Então, um oito do bem, eu acho assim, ah, cara, eu tô disposto a conversar com você. Quer dizer que... O que a mulher pensa, né? Tipo, ah, oito do bem, ele manda pra todo mundo, sabe? Então, tipo, ele poderia ter se esforçado um pouco mais, demandado um pouco mais de atenção pra poder pensar alguma coisa mais exclusiva pra me mandar. Inconscientemente que ela pensa isso. É por isso que o oito do bem, ele é tão... A galera não gosta tanto dele. Porque o homem é meio burro. Essa é a real. Pra essas coisas, né? Eu sei que quem tá ouvindo aí, o cara vai pensar, não, mano, vou chegar na morena aqui com um negócio diferente. Aí o cara vai abrir o perfil dela e ele vai olhar assim, nossa, mas ela é muito gostosa, vou mandar um foguinho. Os caras vão fazer isso. O meu EDS, sabe? É falar assim pro cara, você tem que fazer alguma coisa diferente, aí ele vai ver uma foto da mina, que ela vai tá de biquíni... Vai comentar ao invés de mandar agora. Não, a gente vai falar alguma coisa... Vai começar alguma coisa relacionada ao corpo da mina, assim, sabe? Alguma coisa assim. Então... Então se controlem, galera. Se controlem, por favor. Então se tiver só foto de biquíni, daí o cara vai falar muito massa a coleção de biquíni que tu tem. Não sei, é que só tem aquilo, né? Não, você chega pra ela e fala assim... Pô, você curte praia, né? É maneiro também. É, então. Uma parada assim, saca? Precisa ser desse jeito? Não, dá se você pensar cinco segundos a mais do que eu, você consegue desenvolver uma parada melhor, sabe? Claro. Mas é alguma coisa desse tipo. Entende? Ah, você vê uma mina numa trilha, você nunca foi na trilha, você, sei lá, não finge que foi, mas fala assim, ah, você nunca ouviu falar na trilha, mas você gostou da foto lá da garota, quer conversar com ela. Pô, tem vontade de ir aí. Onde é que é? Sei lá, uma coisa assim, pô, achei legal. Onde é que fica? Me dá umas dicas. Uma parada assim, já é uma abordagem diferente, que a menina já vai ter que demandar um pouco mais de tempo pra te responder. Então o Dali já vai desenvolver um papo. Tá dada a dica, né? A dica tá dada. Eu achei, eu só tirei onda. Fogo no fogo. Fogo no fogo. E pra mina que tá interessada no cara, bota foto de biquíni ou manda um fogo pro cara? Ou manda uma coisa da trilha? Ah, e serve pros dois. Ou a foto da Xerac. Eu fico com questionamento. A gente parte do princípio de que cada um faz o que quiser. Sim. Né? Mas se quiser me escutar, assim. Não, é que a foto, eu acho falta de respeito, um nude... Eu já... Não, sério? Eu postei uma foto lá do... Eu fiz uma consulta, uma avaliação física, né? Daí deu que eu estava ligeiramente gordo por causa do IMC lá, mas... Daí eu postei só porque era engraçado, assim. Aí veio um... Um Instagram suspeito, assim, no privado, e mandou assim, ó, se precisar eu te mamo até ficar fino. Na solicitação, eu achei um pouco agressivo. Caralho! E tu respondeu? Eu não respondi. Eu só rir, né? Fazer o quê, né? Que loucura. Cara, isso é real, né? Porque daí como é que tu olha uma pessoa dessa? Tu esquece a resposta ideal. Ah, pelo amor de Deus. Deus me livre. Obrigada. Pra mulher serve do mesmo, né? Assim, a primeira parte do princípio de que o cara é que toma a ação. Mas se, pô, uma mulher tá desesperada, eu quero muito falar com o cara, é... Raramente, falando por mulher mesmo, raramente ela vai chegar no direct do cara e falar alguma coisa. Mas, geralmente, se ela chegar, ela vai comentar algum story. Então, tipo, ah, vi um cachorrinho bonitinho. Ela vai comentar alguma coisa, sabe? Pô, que fofo e tal. Também tem um... Geralmente é assim. Ou vai entrar no Instagram do cara, vai dar like em três fotos. Eu, quando era mais nova, fazia isso demais. Eu entrava no Instagram, eu gostava do cara e dava like em umas fotos aleatórias, sabe? E fazia isso. Tá rolando isso aí ainda no mercado dos solteiros? Ou não? Não sei. Não sabe? Não tô por dentro. Não, eu acho que rola ainda. Eu acho que rola. Rola sim, rola sim. É um senso comum, né, cara? Então, se a menina me curtiu três fotos aleatórias, eu sei que ela pode estar interessada. Porra! É isso? Pô, Fábio, né? Até se ela curtiu duas, assim, não sei. Não, mas às vezes ela, sei lá, curtiu só. Ah, o Neymar tá se fazendo de... Não tá indo a um pau no Neymar. Tá, tá se fazendo desentendido, não. Com certeza tá interessado. Não, tô só questionando. Tá confirmando. Não é interessante. Vou saber. Tchau, tchau.